Meninada, é... Ô, Fábio Cuba, eu ainda, neste primeiro bloco, ia falar do companheiro quântico. Nós temos um homem quântico no Brasil hoje, em que as coisas são e não são ao mesmo tempo, que é o Frederic Vassaf. Ele abrigou ou não abrigou a Queiroz? Agora sim, ele abrigou ou não abrigou e, ao mesmo tempo, ele tem uma explicação para a hipótese de ter abrigado. Entendeu? Não. Não. Então tá. Mas vamos rapidamente, vamos fazer nesse primeiro bloco ainda? Sim, o que diz o Vassaf? Agora, ele tem uma nova versão, teve uma reportagem ontem da Band, é muito interessante, porque mostrou que também tem um apartamento envolvido, agora ele já tem uma outra explicação. Conte-me, Fábio Cuba, conte-me. Apartamento no Guarujá também, hein? Aliás, o Guarujá... Mas vamos parar, eu não estou gostando desse negócio, é Atibaia, é Guarujá. Estão tentando roubar minha biografia. Estão copiando, presidente, que é isso. É uma bacanagem desse negócio aí. Vamos arrumar umas outras partes aí, umas outras terras. O Reinaldo, advogado Frederic Wassef, mudou de novo sua versão sobre o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Depois de ter dito que não conhecia Queiroz, nunca tinha falado com o Queiroz, não sabia que Queiroz estava na carreira. É, quem é Queiroz, Jesus? É. O Wassef disse agora, em entrevista à revista Veja, que ele resolveu ajudar o ex-assessor porque Queiroz estava, aspas, jurado de morte. O Wassef afirma que sabia, sim, que Queiroz estava no imóvel, mas argumentou que fez tudo sozinho e nunca contou nada para a família Bolsonaro. Segundo Frederic Wassef, Fabrício Queiroz estava jurado de morte por forças ocultas e tinha convicção de que o assassinato do ex-assessor ocorreria para culpar o presidente. Ah, meu Deus, devia ser o capiroto, então, né, quem? Olha, esse senhor está se enrolando num tal grau, né? Como é que é, o senhor sabia que um assassinato ia ser cometido? Suponho que o senhor, então, saiba quem é que planejava. Cuidado, senhor Wassef, o senhor é advogado criminal, né, está se enrolando. Não avisou a polícia e resolveu esconder o Fabrício. Essa é uma versão que apareceu agora, porque até então, até anteontem, eu só não sabia que o Fabrício estava lá. É que reportagem publicada pela Band, né, divulgada que saiu no Jornal da Band, demonstrou que o Queiroz tinha, agora apareceu uma história do Guarujá no meio, o Bob Fruy. É isso, o Jornal da Band informou que o sítio escritório de Atibaia não foi o primeiro imóvel de Wassef usado por Queiroz. O repórter Rodrigo Hidalgo descobriu que antes do sítio, o ex-assessor já tinha passado cinco meses na casa de praia da família Wassef, no Guarujá. Um belo apartamento, aliás, 200 metros quadrados de frente para o mar. E claro, Reinaldo, depois dessa descoberta, o assunto virou piada nas redes sociais. Primeiro o sítio Atibaia e agora o apartamento no Guarujá. É, mas esse aí é muito maior do que aquele trepreque lá que falaram que é meu, que não era, que pra mim poderia ficar com aquela porcaria lá. Ó! É. Fazer o quê? Né? Eu lamento ter que dizer isso, mas o Wassef sabe que isso é verdade e não tem como essa relação não ser investigada. Porque pode dizer assim, ah não, mas isso tudo que ele fez é crime, não é crime. A questão é por que ele está mentindo tanto, contando tantas versões distintas, né doutor Wassef? Não mentindo, contando tantas versões distintas e contraditórias. E aí sim, e Fabrício é um investigado. Como o senhor se mete nessa história, sendo que era advogado do Flávio, amigo pessoal do presidente? Aí não tem como, aí fica difícil. Tem de ser investigado? Acho que tem. Né? E mais, acredito que a Polícia Federal tem de ouvi-lo, afinal, se o Fabrício Queiroz é um homem investigado, ou ao menos a Polícia do Rio, mas se o objetivo, segundo Vossa Excelência, era atingir o presidente da república, virou uma questão federal. O senhor está se dando conta, como se o senhor está se enrolando? Não tem como a Polícia Federal não entrar nessa história. Quem é que queria matar o Fabrício para incriminar o presidente? O senhor precisa prestar esclarecimentos. Não? Talvez o senhor não tenha o que dizer, inventou isso, mas essa história não pode parar aí, porque ela é muito grave. Vamos continuar aí com o caso Queiroz. Está nas redes sociais, um troço aí da CNN, dizendo que Queiroz está buscando, estudando a possibilidade de fazer uma delação premiada. Deixa eu dizer uma coisa, se vocês procurarem o meu blog, vocês vão encontrar esse tema lá. Coincide com a apuração que eu também tenho, de que há movimentação neste sentido. Inclusive, o fato de a mulher do Queiroz estar desaparecida, estariam pensando uma fórmula de ela se manter fora da cadeia até que ele faça um acordo. Não sei se será nesse ritmo, não sei se acontecerá o acordo. O fato é que isto não é estranho a esse universo, não. E sim, você faz delação premiada quando você tem algo de relevante a dizer. Lembrando sempre que, embora a delação premiada tenha assumido no Brasil contornos estranhos, ninguém faz delação para baixo. Toda delação é para cima. Nem sempre isso foi cumprido no Brasil. Teve gente delatando subordinado, o que é um absurdo. A delação só faz sentido se você delata o chefe. Se você não delata o chefe, se você não delata quem está acima de você, o que você vai fazer? Ferrar a vida daqueles em quem você mandava? É um fundamento, digamos, filosófico da delação. Ainda que o procedimento em si não seja moralmente do meu agrado, isso eu sempre deixei claro. Não importa o lado. Agora, obviamente, isso traz uma tensão gigantesca ao governo Bolsonaro. E ao Bolsonaro em particular.